Olá, eu sou Maurício e mais um vídeo pra nosso canal, que hoje eu compartilho, beijos Boa noite, gente, deixa eu falar pra vocês Hoje aqui na minha cidade tem culto misto, né? O culto misto é, tipo assim, ó, deixa eu explicar pra vocês de uma forma que vocês vão entender Metade do culto é pras crianças e jovens e metade pros adultos Porque ainda a gente não tem reunião de jovens aqui E aí eu mandei o João e a Aninha pra reunião, né, pro culto Meu sogro e minha sogra veio buscar eles e eu fiquei com os pequenos Porque a Maria ainda tá com febre, eu acabei de dar medicação pra ela, ela tá com febrinha ainda E aí eu resolvi não ir, sabe, no culto Tô aqui com a Maria e com o Pedrinho E as crianças foram pro culto Aí ficou só nós aqui Pede pra ela uma bolacha Ele quer uma bolacha, mas não Fala um pouquinho Pra ele Fala um pouquinho Quer ajuda? Pede ela Dá pra ele Dá pra ele Dá pra ele esse Dá esse pra ele Pega esse Dá esse pra ele Dá pra ele Dá pra ele Ufa, né, Pedrinho Dá pra ele 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 Gente, as crianças chegam aqui, ó Tava na igreja Ó Não é, Friseta? Sim Foi bom? Foi O show já chegando, olha, nas panelas Tô fazendo janta, Fih Tá com fome Tá com fome? Tá quase pronto Só fez aqui Gente, olha onde que eu vi hoje Na casa da minha sogra e do meu sogro Tô achando um menino pra me judiar Tô achando um menino pra me judiar Aqui, ó Pra me judiar dele Tô achando um menino pra me judiar, bem Tá nem O que é esse menino pra me judiar Teve notícia do meu, sabe? Tive Falei com ele, Orceiro Falei com ele, Orceiro Já tá pescando? Não Deixa eu ver que eu falei que ele faltava Ai, cansei Eu cansei de espelhar o pedo Eu cansei de espelhar o pedo Ó o pedo aí, ó Eu cansei de espelhar o pedo Bom dia Gente, olha Olha só Se virem o frio que eu tô esperando Meus amigos Se preparem Mas eu sou muito friante Eu já falei isso pra vocês, né? Quando vocês verem Eu Com blusa de frio E as crianças não Provavelmente podem saber Que não tá tão frio assim Eu que sou friante mesmo Hoje tá até sol, ó Bem sol Mas eu tô com frio, então Ó Tô aqui com meu look de frio Que não tá frio Assim, da sombra tá, né? Mas do som não Tá até gostoso Quem tá na caminhonete do vovô? PEDO PEDO Sabe o que é o gote? PEDO Tchau, tchau.